Olá, olá, tudo bem? Douglas Ligori falando. Deixa eu ajeitar aqui direitinho para vocês poderem me enxergar. Está passando o carro do ovo aqui, mas não liga não. Galera, é o seguinte, estou passando aqui fazendo esse treinamento com vocês, exclusivamente para vocês aí do grupo de foco, ok? O intuito desse treinamento é ensinar vocês a trabalharem com o WhatsApp no marketing multinível. Eu já desenvolvo um trabalho com o WhatsApp através de umas ferramentas que eu já adquiri e eu quero ensinar vocês um pouco sobre esse trabalho. O importante é dizer o seguinte, ninguém precisa ser profissional nesse trabalho. Você precisa ser profissional no marketing multinível. Você precisa saber fazer um negócio, você precisa entender como é que funciona todo o plano de negócios da Polishop, saber tirar dúvidas, objeções, isso você precisa saber. Agora, essa parte aqui do trabalho com o WhatsApp, você precisa saber o básico. Então, nós vamos focar muito no básico para que você entenda e consiga duplicar, ok? Só que logo de cara eu já coloco para vocês, é importante foco, ok? Muito foco para fazer esse trabalho do WhatsApp, ok? Então, iniciando, como é que vai funcionar? Primeira coisa, claro, você precisa ter uma conta no WhatsApp, exclusiva ou atual. Eu recomendo que você tenha uma conta no WhatsApp separada da sua conta pessoal. Por quê? Porque você vai estar trabalhando com muitas mensagens e existe uma balança que o WhatsApp tem em relação a envio de mensagens, recebimento de mensagens, mensagens que são marcadas com spam. E se, dependendo do volume, você pode ter, sim, o seu número bloqueado. Então, para você não correr esse risco, o que eu recomendo? Trabalhe com um chip diferente, ok? Uma conta diferente. Você pode, no seu mesmo celular, baixando um aplicativo chamado Dual Space, que você pode ter um outro WhatsApp dentro do mesmo celular, mas você precisa ter dois chips, pelo menos, no seu celular. Ou você tem, quem tem Samsung, tem um aplicativo chamado Mike Knox, que já vem instalado ali, é só você colocar ele para funcionar, ok? Então, primeira coisa, ter uma conta no WhatsApp exclusiva para esse trabalho ou a sua própria conta, se você quiser assim trabalhar, ok? Outra coisa muito importante, você precisa separar de 30 minutos a uma hora por dia para esse trabalho. Se dificilmente você vai ter esse período para focar nesse trabalho, eu acho que você não vai conseguir e é melhor nem começar. Mas, se você consegue separar 30 minutos a uma hora por dia para fazer esse trabalho, então, vamos para cima. Afinal de contas, você está trabalhando para ganhar dinheiro para a vida toda. Então, 30 minutos e uma hora de foco não vai ser nada perante o que você pode conquistar com esse trabalho, certo? Bom, sobre os contatos que vocês vão trabalhar, eu irei estar passando para vocês. Eu vou explicar como que eu seleciono esses contatos, para vocês entenderem como é que funciona. Eu tinha falado de 30 a 50 contatos a cada dois dias, mas como no começo vocês estão aprendendo ainda, então, vamos trabalhar com 30 a 50 contatos por semana, certo? Eu vou estar passando no individual para vocês. Se, por acaso, alguém que está no grupo não está no WhatsApp, não tem meu contato, me adiciona, me chama ali que eu adiciono e aí eu vou estar passando individualmente uma pastinha com todos os 30 a 50 contatos por semana, certo? Qual o objetivo desse trabalho? Direcionar as pessoas para uma apresentação online, RA ou 1 a 1. Na maioria das vezes, você vai redirecionar para a apresentação online e, para nós, isso está fantástico. Por quê? Porque a Polishop agora, junto com o sistema Winner, eles modificaram o aplicativo, qualquer pessoa consegue acessar do celular. Sabemos hoje que 80% das pessoas já, eles entram na internet, navegam pela internet pelo celular. Tem pessoas que nem têm mais notebook. Então, a gente vai, com esse sistema novo do sistema Winner, que qualquer pessoa, não precisa mais do GVO, não precisa mais de aplicativo, possa acessar a conferência. Então, isso está bem legal, ok? Inclusive, ontem eu fiz uma apresentação para entender como é que estava funcionando e está top, está bem top mesmo. Bom, vamos lá. Como é que funciona? Primeira coisa, depois que vocês receberem os contatos, vocês vão estar adicionando, ok? Um a um no seu celular, não façam lista de transmissão. Lista de transmissão não funciona. Só recebe mensagens de lista de transmissão quem tem você adicionado na lista dela, lá nos contatos dela. Se ela não tiver, ela não recebe. Então, não faça lista de transmissão. Então, você vai adicionar um por um. O trabalho de formiguinha é, mas funciona. Então, você vai adicionando um por um lá no seu telefone e aí você vai mandar a primeira mensagem. A primeira mensagem tem que ser uma mensagem onde a pessoa vai ler e ela vai ficar curiosa e não vai bloquear ou não vai dar atenção. Então, basicamente, você vai escrever o seguinte. Olá, tudo bem? Tem um minuto? Quero falar com você sobre um assunto que, com certeza, você vai gostar. Então, você já está até quebrando uma objeção nessa primeira mensagem, porque você já está falando que é um assunto que a pessoa vai gostar. Então, a pessoa vai ficar curiosa. Possíveis respostas que ocorrem quando você passa essa mensagem? Geralmente, a pessoa vai falar sim. Aí, você pode falar. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o convite de preferência por áudio. Deixa eu passar aqui o slide e depois eu volto. Qual é o convite? É um convite personalizado. Claro que você vai poder falar algumas outras coisas do seu jeito. Ninguém é robô. Mas a dica que eu dou é o seguinte. Olá, meu nome é fulano de tal. Sou responsável pela expansão de novos negócios de uma grande empresa do varejo. Estamos buscando líderes na sua região. E hoje, às 15 ou 21 horas, depende do horário que você vai estar falando com a pessoa, nós teremos uma apresentação online. E eu posso conseguir uma vaga para você participar. Eu posso te mandar o link? Você confirma a sua participação? Então, basicamente, é isso que você vai mandar. Ok? Quando a resposta é uma resposta sim, pode falar. Claro que você pode mandar também a mensagem por texto. Mas por áudio é melhor. Você tem um feedback melhor e as pessoas dão mais atenção. Outras possíveis respostas. Como conseguir o meu contato? Aí você vai responder basicamente o seguinte. O carro do ovo está passando aqui, mas não esquenta não, gente. Você vai falar o seguinte. Somos amigos e um grupo em comum no Facebook, conforme está escrito aqui. Já era. Acabou. A pessoa, esse contato, ele veio do Facebook mesmo. Se alguém responder, ah, não tenho tempo. Agradece, para a conversa e próximo. Outras pessoas, elas podem ser mal educadas com você. Isso acontece. Dane-se. Você não está fazendo nada de errado. Você não precisa se preocupar. E ela nem sabe do que se trata. Então, próximo também. Ok? Não se preocupe com isso. Ok? Caso o contato, ele seja da sua região, você também pode, né? Claro, direcionar para uma RA ou um a um. Vai ser um pouco mais difícil, mas é possível também. Crie um vínculo com a pessoa e comece a esquentar o contato. Pode ser que ali, naquele momento, ela fale, ah, não, não posso hoje. Pode ser outro dia, tá? As pessoas que forem amistosas com vocês, comece a criar um vínculo. Dá um bom dia, uma boa tarde, uma mensagem motivacional. Vai esquentando esse contato. Tente ficar amiga dessa pessoa. Faça isso com centenas, milhares de pessoas. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. E nunca se esqueça, né? Eu fiquei de corrigir isso. A maioria é burra. Não é bem essa a palavra. Mas a maioria, ela não sabe o que é bom para ela. Porque se ela soubesse, ela já teria. Então, não se preocupe. A maioria não vai te dar atenção. Mas na quantidade, você vai achar a qualidade. Então, alinhe as suas expectativas, tá? No trabalho do WhatsApp, você vai falar com 100 pessoas para você ter umas 15 respostas. Para você ter umas 3 ou 4 que vão querer assistir a apresentação. É assim que funciona, certo? Então, nós vamos aprimorando cada vez mais esses treinamentos. Mas isso aqui é o básico inicial para que vocês possam começar. E também, né? Agora eu quero passar para vocês como eu consigo esses contatos. Então, eu vou entrar aqui na minha ferramenta, que é uma ferramenta chamada WhatsApp Machine, onde eu vou explicar para vocês como que eu retiro, como que eu extraio esses contatos que vocês vão trabalhar, ok? Primeiro, eu entro aqui na ferramenta, eu tenho um ícone aqui chamado Facebook Extractor. Eu clico nele, ele vai abrir aqui um outro ícone, que é do Facebook, para que eu possa abrir uma outra janela, onde eu vou começar a extrair esses contatos. Essa ferramenta é uma ferramenta paga, tá? Eu quero deixar bem claro que ninguém precisa comprar essa ferramenta. Eu já fiz um investimento nela. Então, vocês vão estar recebendo os contatos meus. Então, não se preocupem, ok? Claro que se você quiser comprar, fica à vontade, mas não tem essa necessidade. Então, eu vou aqui, vou fazer o login, tá? Vou entrar aqui, vou ativar o meu Facebook Extractor e vou procurar aqui contato. Então, vamos lá. Eu vou procurar em grupos do Facebook. Então, eu tenho aqui essa mensagem aqui escrito Groups Finder. Então, eu vou procurar, deixa eu escolher uma cidade. Itajaí. Meu amigo Ivan Newton, ele está em Itajaí. Então, eu vou escrever aqui Itajaí Negócios, ok? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou procurar grupos de negócios em Itajaí. Ele já achou aqui um grupo, ó, bem legal. Negócios de Itajaí, compra e venda. Aí, tem esse IDzinho aqui, ó. Eu vou copiar esse ID, certo? Vou dar um copy aqui. Vou voltar para a ferramenta e vou procurar as pessoas que estão nesse grupo aí para que eu possa estar fazendo o trabalho. Então, vou dar o Start. Vou colocar aqui e ele vai começar a buscar. Já começou a achar aqui algumas pessoas, tá vendo? Então, são desses contatos e é dessa forma que eu vou conseguir aí passar os contatos, que eu vou conseguir os contatos para vocês. E não tem limite, tá bom? Não tem limite. Eu posso conseguir inúmeros contatos do Brasil inteiro. Você pode trabalhar com pessoas no Brasil inteiro. Então, para a primeira aula é isso, pessoal, ok? Qualquer dúvida, vocês me chamem. Podem também colocar algumas coisas que vocês forem vivenciando lá no grupo, certo? E aí, dúvidas, um pode estar tirando com o outro e nós vamos estar fazendo esse trabalho incrível aí que tenho certeza que pode mudar o rumo do seu negócio, ok? Então, um abraço, até mais e em breve aí a gente está com novos treinamentos sobre o assunto. E aí, dúvidas, vamos lá.